Temos notícias de Copa, por isso que eu falei o gancho argentino que joga amanhã, mas antes de falar de jogo de Copa do Mundo, vamos falar de seleção brasileira. Afinal de contas, a seleção brasileira deve ir com o time reserva para enfrentar o Camarões. O Bruno Romão escreveu essa matéria para a gente e, de fato, todos os sites estão dando que a comissão técnica na conversa com os repórteres lá no Catar está indicando de que o Brasil deve, de fato, jogar com o time reserva. O Brasil tem, vale lembrar, tem 26 convocados, tem muita gente para poder rodar o elenco e, principalmente, acho que é o principal ponto, mais até do que está classificado, é que o Brasil joga, muito provavelmente, na segunda-feira. Então, o Brasil joga na sexta, às quatro horas contra o Camarões e já voltaria a jogar na segunda-feira. Então, é muito pouco tempo de descanso num jogo que vai ser intenso, certamente, independente do adversário. Então, sinalizando essa provável escalação com o time reserva, até porque o Brasil já está com três desfocos confirmados para esse jogo, né? O Neymar e o Danilo ainda continuam em recuperação. O Danilo, a gente tem poucas informações, o Neymar, o pessoal está falando que a recuperação está boa, a comissão técnica tem avaliado ele como disponível para o Brasil para as oitavas de final. E o Alexandro, Alexandro, eu adoro esse nome, que sentiu uma lesão no quadril, uma lesão muscular no quadril, não pancada nem nada. Até por isso que ele deixou o jogo mais cedo e entrou o Alex Telles. Então, ele deve, também não deve jogar, deve jogar o Alex Telles. E, assim, a gente... A matéria do Bruno Romão trouxe para a gente que esta aqui deve ser a escalação do Brasil. Com Ederson no gol, não Alisson. Daniel Alves, Marquinhos, Bremer e Alex Telles. Bruno Guimarães e Fabinho no lugar do Casemiro. Rodrigo, continuando como esse reserva do Neymar. Martinelli, Gabriel Jesus e Antony. Essa seria, assim, é o time reserva do Brasil, né? Lembrando que a gente ainda tem o Pedro e o Everton Ribeiro, que ainda não jogaram essa Copa do Mundo e podem também entrar nesse bolo. Eu, no entanto, não sinto tanto convencido que esse vai ser o time. Eu acho que o Tite vai colocar várias reservas. Eu acho que ele vai fazer testes onde precisam ser feitos testes. Mas eu acho que ele vai acabar jogando com um jogador ou outro. Eu coloquei Marquinhos aqui, mas era para ser o Militão, viu, pessoal? Desculpa. Eu acho que, inclusive, deve jogar o Marquinhos ou o Éder Militão. Então, o Daniel Hobbs, eu acho que é uma possibilidade. O Fabinho, eu não sei se joga. Eu acho que vai jogar o Casemiro. Entra o Casemiro e ele sai com, sei lá, 15 minutos do segundo tempo. Assim como eu acho que joga o Vinícius Júnior. O Antony e o Gabriel Jesus também devem jogar. Acho difícil que o Pedro comece jogando. Mas alguns testes são importantes, né? Que eu acho que, por exemplo, essa conexão do Vinícius Júnior e do Rodrigo, que foi muito boa, inclusive no gol do Brasil, deve continuar... Acho que o Tite vai querer explorá-lo um pouquinho mais. E o Gabriel Martinelli, por exemplo, é um cara que tem 21 anos. É o cara mais jovem da seleção brasileira. Então, ele deve... E jogou muito pouco pela seleção. Eu acho que o que faz mais sentido é que ele atue mais no segundo tempo. O Vinícius Júnior começa jogando. O Vinícius Júnior está no lápice físico, aguenta tudo. E aí deve entrar o Martinelli depois. Agora, outros pontos. O que eu já falei, o Rodrigo deve jogar para continuar se desenvolvendo nessa posição. O Bruno Guimarães para o Tite ver, de fato, que ele é o cara para ser titular no lugar do Fred. O Daniel Alves para poder justificar que ele foi convocado. Enfim, essa deve ser a provável escalação do Brasil contra o Camarões. Eu acho que com titulares, eu diria que Marquinhos, Casemiro e Vinícius Júnior. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like. E fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas. Assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!